Repercutir lá nos Estados Unidos o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, ele que tá lá, participou de um evento ontem, uma outra pauta, mas ele acabou falando sobre esse assunto, claro, né, tá sendo aí muito bombardeado de várias críticas, ele disse que a independência do órgão, ela é importante, né, e que, porque desconecta este ciclo exatamente da política monetária com o ciclo político, que a gente tá vendo, né, pelas falas do presidente tentando, né, trazer aí pra um âmbito só, pra uma união só, né, e o Campos Neto já fala que é importante desconectar a política monetária deste ciclo político, ele disse também que quanto mais independente é, mais eficaz é, e que menos o país pagará em termos de custo de ineficiência da política monetária, o comentário aí de Campos Neto veio em meio a todas essas fortes críticas que o presidente Lula tem feito à autonomia da autarquia e ao atual patamar da taxa de juros. E aí